Boa tarde pessoal, mais um vídeo do Fabinho da Hornet Estamos voltando aí pra São Paulo Saindo no McDonald's, estávamos falando com o Renan Renanzão, gente boníssima Puta, cheio de pedra voando Caraca, tomar cuidado pra não pegar no radiador Renanzão, gente boníssima Vem me receber aí no McDonald's Trocamos altas ideias aí Cara, gente boníssima Valeu Renan pelo carinho aí Por ter comparecido no McDonald's Muito obrigado de verdade Tamo junto, Itanhaém, Fabinho da Hornet Tamo junto rapaziada Valeu Renanzão, obrigado mãe Deixado o Renanzão aí Ir até o McDonald's Vamos ver se eu consigo fazer aí Ir em alguns outros lugares aí Tem um pessoal que acompanha os meus vídeos E é isso aí Tamo junto rapaziada Da hora, gostei pra caramba do rolê aqui de Pra Itanhaém Nossa, que isso, um cabelo Coceira, coceira Gostei pra caramba de vir aqui pra Itanhaém Relembrando aí A minha infância Muitas coisas aí Muitas coisas aí que já se passaram Que voltaram à memória Então, acabamos aí Aproveitando pra relembrar os velhos tempos Cara, sai sem dar certo, mano É possível uma coisa dessa Então Mais um ouro é bem sucedido Graças a Deus na vinda Na volta Deus vai nos abençoar Vai dar tudo certo também Duas e dez Vamos ver quanto tempo que nós demoramos Pra chegar em São Paulo São duas e dez Estamos em Itanhaém Saindo de Itanhaém aí Estou orando Vou ter que parar pra abastecer A gasolina aqui já tá No meio tanque Aí vamos completar Pra poder Subir Sem precisar bastante Puta, tá pegando fogo Ixi, na vinda não vai pegando fogo Na volta ainda tá pegando fogo, velho Nossa, já tá me vulgo agora Beleza, pessoal Tchau Praia Deus quiser aí Em breve Estarei de volta A praia Com Viviane da Hordes Baianinho E sua esposa E a mulherada Tá querendo Mulherada Agar de vir pra praia Pra pegar a cor, né Aquela coisa Mulher Agar de vir pra praia Pegar a cor Aí chega no serviço Parecendo um camarão frito Aí que acontece As amigas de serviço Vai e pergunta Nossa amiga Você tá preto Tava na praia Pronto Era tudo O que ela queria ouvir Era assim Mulher assim Agora homem Homem é mais tranquilo Homem é assim Homem tá na praia Pega uma cor Não porque ele quer, né Porque não tem saída E homem não se liga Essas paradas de cor Se se ligar A gente tem que ver Se é homem mesmo Ou não é Mas beleza Nada contra também Homossexual Mas assim Homem pegou uma cor Foi pro trampo Trabalhar lá Aí o cara Pra começar Homem não fala Nossa Pegou uma cor Já não vai falar isso Vai falar assim Ei velho Você tá um Tá tição aí velho Tá lá torrando Aí o cara Aí o outro Responde É tava embaçado Lá velho Mó sol Só isso Acabou o assunto Aí já entra O assunto de mulher O assunto de carro O assunto de trampo O assunto de moto O assunto de grana É isso Das mina não A praia vai longe O assunto de praia vai longe E aí tava tão bom Que eu tomei uma cor E aí ficou a marca aqui Do biquíni E ficou aqui também Ai o protetor Aquele protetor Aquele protetor É ótimo Aquele bronzeador Aquele bronzeador É ótimo Menina Nossa E aí vai embora Desde a hora Que chega na praia Até a hora Que vai embora Tem assunto Pra contar no serviço Depois Todos os detalhes Aí eu cheguei Tinha 1948 pedras Grãos de areia Na praia Tinha 358 peixes Sendo ele Alguns Tubarões E aí vai Mulher Adora Falar de praia De viagem Mulher assim Olha isso aí Mulherada é assim mesmo O que seria Dos homens Sem as mulheres Mulherada representa Não é velho Um homem sem a mulher Não é nada O pessoal fala Pai A menina é chata Pra caramba A mulher é um Dojo Nossa Que mulher chata Fede as paciências Melhor ficar com ela Depois É complicado Aí termina Aí é assim né Tá namorando Tal Tanto bonitão Com a mina Aí começa a encher O saco da mina né Começa a encher O saco da mina Querido Eu vou terminar Essa porra Oh perdão Desculpa aí pessoal Vou terminar Isso aqui Sem relacionamento Vou terminar Beleza Todo machão Oh mão Vai lá e termina Beleza Vamos pra balada Isso aí Nossa Eu vejo foto no facebook Balada Tal Faço uma semana Oi Eu amo tanto essa mina Mano Eu não sei o que eu faço Ah Tava bom Curtir na balada Não tava Aí lascou Agora lascou Aí a mina já tá com ricadão E aí você sempre ficou Chupando o dedo Então toma cuidado Tenha muita certeza Você vai terminar o namoro Eu já errei feio Já também por causa disso Já arrependi muito Então galera Toma muito cuidado Porque vai fazer Pra não se arrepender depois Vamos conversar Vamos falar sério Mulher É mulher Não adianta Pode fazer o que você quiser Sempre tem um Sempre tem uma pedrinha no sapato Não tem mina perfeita Como não tem cara perfeita Sempre tem treta Sempre tem ciúme Sempre tem loucura Mulher é doida né Sempre tem tudo isso aí Não adianta Você vai trocar de mina Vai pensar que você vai arrumar Uma deusa de ébano Até as deusas de ébano São chatas Não adianta Fica com ela que você tem Já vai te dar o valor Você vê que a mina gosta de você Fica com ela Dá o valor pra mina Entendeu É isso aí Não adianta Mulher tem TPM Mulher tem menopausa Mulher tem Tudo que é de loucura É mulher que tem Não é uma São todas Vem o defeito de fábrica Brincadeira pessoal Não é defeito não Deus fez todos os perfeitos Mas assim É só brincadeira Mas toda mulher Tem uma pecinha Fora do lugar Entendeu É um botãozinho Que vê do lado errado Ou é uma ligação De fio invertida Alguma coisa Tem de errado Numa mulherada Mas é assim É normal A Viviane da Hornet Também Tem uns probleminhas dela Como também tem os meus Mas assim vai Homem também Cheira as paradas Não é probleminha dela É mania Essas paradinhas Toda mina tem Melhor não falar muito Da minha mulher não Porque senão Depois em casa Aí complica Beleza Deu pra entender Né O relado é assim mesmo Então Opa Abriu Quando o cara abre assim Não demora muito pra passar Não Qual que ele muda de ideia Quer trocar de faixa Sai de afeto O que ele vai falar Olha esse cara Isso aí é um perigo Vamos cortar aqui Pra sair fora O cara é doido É praia Foi bom te rever Foi bom aí Tomar um banhinho De água salgada Pra tirar toda Urucubaca A zica E a voltar Zero quilômetro Pra São Paulo E é isso aí Voltando pra São Paulo Depois de vir aqui Pra Itanhaém Falar com o Renanzão Gente boníssima E vamos que vamos Ô Lele Aí capinhando Toda pista aqui Ó Isso é bom Pro final do ano Parece que tá aumentando Uma pista Acho que só tinha duas Era isso aí Só tinha duas Ali que era a terceira Eu acho que é isso E aqui Final de ano É complicado Nossa Passei uma virada De ano aqui Em Itanhaém Puta Na hora de ir embora Foi o parto Só que tudo Tava lotado Carro parado Carro Pa Era Do Aí é osso Ó o trilho do trem Uma estação Antiga de trem Aquilo ali Acho que deve ser Aí ó No meio desse mato Tudo passa trem Tem um trilhinho De trem Ô velho Aquele cara Parece que tá Com uma arma Viu Carinha que indica Pra poder desviar Parece que tá Com uma arma O boneco Tá quase levantando A mão aqui Tô na Ronde Bom É isso aí galera Continuar aqui Mais um pouquinho O vídeo não tá tão longo Por enquanto Olha lá O trilhão do trem Dá pra ver Urubu Só fazendo a vigia Aí do poste Pra ninguém roubar Isso aí Vamos voltar pra São Paulo Deus abençoe Os nossos caminhos De volta Pra que conseguir Para que Conseguimos chegar Em segurança Em nossa residência Nossa aqui é reta infinita Hein velho Caramba As casinhas Olha ali Eu acabo treinando De moto Olha a mina As mina aqui É tudo toque Só pilota Com uma mão no barato As mina aqui É tudo monstão Rodovia Padre manual De Nóbrega Fim de Trecho De jurisdição Do Dery Início Da Ecovias Ótimo Opa Tá louco rapaz Pra tirar foto minha Não isso aí Sai fora Querendo tirar foto minha Tá louco Olha rapaz Tá certo que eu sou bonito Mas não é pra tanto Até parece Tô assustando Três casas por dia Hoje Pra poder Pagar a manutenção Da Ronit O pessoal Tá me pagando Pra assustar As casas E é isso aí Vamos olhar as placas Aqui em São Paulo Caramba Não entrou Uma marcha E é isso aí Vamos em direção A São Paulo Rodovia Padre manual De Nóbrega Ô mano Os caras Os caras Pilotam De bike Pode ver Os caras Andam de bicicleta Sem pôr a mão No barato E ó Toma Tá pedalando Sem pôr a mão Minha senhora O que tá fazendo aí E é isso aí Rapaziada O que vamos A São Paulo Vamos dar uma acelerada Pra ver como é que Essa Ronit Vai se comportar Vamos lá galera Vamos lá Ronitera Não gosta que você veio Duzentos Cento e dez Cento e quinze Cento e vinte e um Deve tirar a mão Tirar a mão Chegou o carro Tem que ver as placas também Se não lascou São Paulo Cinquenta e oito quilômetros Beleza Vamos chegar rapidinho Muitas ondulações São Paulo reto Então vamos reto Bom beleza pessoal Dá uma quebrada no vídeo Pra não ficar tão longo É É isso aí Beleza Depois eu filmo aí A minha avó Pra parar pra cc também É isso aí Valeu pessoal Até o próximo vídeo Fui